e fala galera do youtube os caçadores paranormais voltaram eu sou o jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal rapaziada é o seguinte é para quem tá acompanhando os vídeos de dica a gente tá fazendo os vídeos diferente é a gente gravou ontem o dia inteiro e o rapazinho que cedeu a chacra emprestou a chacra para nós fazendo essas loucuras ele nos contou uma história galera e essa história que a gente está aqui agora ele falou não vocês gravam um vídeo de lenda é eu vou te contar uma história e vou te mostrar um local que galera a história é bizarra eu não sei se ele vai ter coragem de chegar lá embaixo porque ele falou que tem medo mas é assustador o negócio galera está aqui comigo hoje apenas o vardeco e ele você vai contar a história mesmo tão cara a câmera toda sua pode contar do jeito que você sabe a história pode contar quantos anos aconteceu tudo certinho não precisa encurtar nada conta certinho o que aconteceu a história boa noite galera viu vim falar da história e faz tempo já sete anos atrás aí o cara deu o desentendimento ali no barco ele foi chamada bebida essas coisas daí o cara foi matou outro ali daí o dono do bar lá fez o cara limpar o bar lá com o rodo e daí banhou o sangue o carleno do bar daqui vem enterrou no próprio terreno aqui o cara que matou ele matou o cara e o do dono do bar falou assim viu você matou o cara você pode limpar o bar e ele limpou o bar limpou jogou num balde e falou e falou assim se vire e se vire com a sujeira daí ele vem enterrou no próprio terreno no próprio terreno galera e logo vem aqui ó o cara morreu ele deu um infarto nele o cara que matou no caso infarto nele já faz uns dois anos uns dois anos faz sete que aconteceu essa tragédia e dois que ele morreu cinco anos depois que ele matou o cara ele morreu morreu de infarto infarto deu um infarto dentro da caminhonete dele e reza a lenda que o Marcos que o Marcos não falou é o Marcos aham ele tava contando para nós aqui que o pessoal tipo não desce aqui nem ele ele mora até pertinho aqui mas que a noite esse cara aparece em cima aí correndo por meio aqui porque o sereno era o cara dele né e quem que fez o negócio ali o santuarinho que falou ali que fez um bagulho ali que o cara dono daqui que enterrou que fez né viu mas então será que ele não não acabou tipo sofrendo as consequências tipo às vezes o cara que ele matou veio atormentar ele ele precisou fazer isso ali ou ele fez por psicopata mesmo o louco viado sai azar meu jeito é isso né e aqui a terra é dele né essas terra aí era dele ou é dele era dele morreu agora o ar tá cafia dele e não vai ter problema de filmar nada a gente não vai mostrar a localização né só não falar o nome da mulher é não fala a gente não fala nada mas galera não sei se vai pegar na lanterna com essa lanterna mas ali embaixo ela tem tipo um túmulo né tipo um túmulo e galera de ele reza a lenda que ele aparece nessas plantação aqui mano sai azar galera pegou internet para mandar o salve ou não 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 pegou galera infelizmente eu tô com o nome só aqui mas a cidade se perdeu que a moça ela falou que a mãe dela assiste e ela mandou para mim que depois eu vou falar bem falado mas assim o nome dela tá aqui eu só não tenho pode mandar manda um salve a cidade dela que ela me falou aqui que a ariane marcondes ela pediu um salve para ela e para a mãe dela disse que é fãzaça do canal assiste todo dia corre quando chega do serviço contar e tinha mais os outros aqui acabou você perdendo galera a gente tá sem internet mas é isso aí você vai descer com nós até lá embaixo ou vai que ele voltar vai descer até lá então fechou galera é o seguinte então a gente vai descer lá a história é meio tipo assim briga de bar é o dono do bar fez o rapaz que porque assim o rapaz diz que não foi preso porque ele foi legítima defesa o outro que ele matou tentou matar ele primeiro ele se defendeu mas o dono do bar falou viu você matou rapaz agora limpa aqui o meu bar e se vire com a sujeira e deu um barda de sangue e enterrou ali embaixo ela a gente vai descendo embaixo agora vai fazer um spirit box passar o k2 e ver se tem presença fechou galera então se inscreve no canal ativa o sininho que é muito importante desse o like sem mais enrolações já enrolando muito partiu para mais uma outra investigação paranormal a galera a gente arrumou as coisas aqui a gente fez a intro no meio do campo mas você é louco você é louco você já desceu aqui de dia e de noite primeira vez aqui você não veio de noite o meu quadrinho tava pranteando meu 40 pranteiro aham eu tava agredindo do lado do outro lado lá daí eu tava com o cadê de noite aí eu não escutei barulho de onça pra lá de onça isso eu tenho medo parece que é uma onça aí mas a minha já moio ou mas eu nunca vi onça em lenda mas eu já tenho companheiro meu que também grava o mesmo conteúdo que já passará por tá com ela na árvore lá mano e eu acho que eu já vi lá mano você escutou tipo ou né não é verdade eu também escutei mas eu achei que foi eco você tá doido galera o rapaz enterrou no próprio terreno mas e misteriosamente deu infa a tua o sasinho eu acho que essa aí eu não carreguei bem mas ela não é de falhaça a minha tá tá forte também estamos chegando perto né tudo é um sereno que molhou isso aqui cara o louco a minha minha vai ter que deixar no sol amanhã cara meu caramba é aquele negócio ali você tá doido cara e uma árvore no meio do campo aonde aonde correu para a árvore eu tô falando você cara vai vai se os caras falaram você nunca duvida cara se as pessoas falarem cara e aqui você viu você viu você viu você viu ó escutou de novo você escutou de novo fica em silêncio pra ver aqui aonde aonde o escaralhado você tá doido cara tem uma cruz aqui mesmo mano e que eles fizeram essa cercadinho pra proteger né ó se nós ficar sem lanterna foi cipiá ó o que é que tá aí o 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 a minha acabou de desligar também e a minha eu carreguei tá ó a minha tá bem forte cara o 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 e depois o o Se aproxima do K2 Miriam vai pra baixo O negócio tá pesado, hein? Uma cobra, né? Onde? Não, valeu Não, valeu Olha o arrego Vai colocar aí aí, toma muita pôde Mas saiu um balde, um balde pequeno ou um balde grande? Aquele balde, sabe? De tinta, tudo bem? E terno de plástico, sabe? Sim Queijo de banha? É Ó mano Ó Normal piscar? É Essa lanterna não tá boa, cara Tem um ferro aqui, ó O que é esse ferro aqui? Essa planta neira do meu quadrinho Oi Você escutou de novo? Estou aqui Escutou? Bem forte agora Eu tô falando pra você, cara Eu tô falando pra você, cara Será que tem gente aqui, cara? Não era pra ter gente, né? Não Tipo, aqui é de boa nós vim, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, ó Pega, pega na mão Não tô zoando Eu não tô zoando, pô Você chegou aqui? O espírito chegou, mano? Tô falando pra você Tô falando pra você Agora pega e se afasta Se afasta Você pode se afastar Pode se afastar Ele já desliga? Ele já desliga Apagou ou não apagou? Eu tô falando pra você, cara Vem vindo, vem vindo com o K2 Ó Ó Eu tô falando pra você, cara Ó Parou, ele bem dentro do... Ó Ó Bem dentro do cercado aqui, ele para Mas aqui onde eu tô aqui, o espírito tá aqui, mano? Parou Ó, ó, ó Tá aqui, ó Ué, é louco Cê tá aqui? É a ascensão pra você ver? Ó, ó, ó Tô falando Cê tá... Hummm A ascensão tá caindo alguma coisa, carinho É bem aqui, ó É bem aqui, ó Nesse ponto aqui, ó Cê tá aqui? Parou? Ó Ó Ih, é louco aí Ih Ó, vou trazer pra cá, ó Ixi Que marido Não tem... Ó Será que não dá essa lanterna? Não, a lanterna, a lanterna, ela não dá interferência, não Ó Tá aqui, ó Círculo aqui, ó Círculo Ó Ó Ó Ó Ó Ó O que? Não escutaram? Fico falando, mano Tô escutando faz hora já Fala assim, ó Viu? E você viu? Ó, agora... Ih, mano, você tá com o celular aí? Tô. Calma aí, né? Vai parar. Vem pra cá, vem pra cá. Vê se tá com torre, teu celular. Com torre? Não. Não, né? Olha, vai parar. Se aproxima, teu celular agora. Não é teu celular, mano. Tô falando pra você. O pessoal fala é porque o pessoal usa ratinha e polvo. Não tem nada. Não tem nada, porque tem spirit box só. Tá sem... Tá desligado, não tem nada. Mano, não é aqui, viado. Galera, olha isso aqui. Você tá doido, cara? Mano, o senhor tem que fazer um spirit box, né, Vardeco? O que você acha? Galera, não sei se vocês estão conseguindo ter a noção, a mesma noção que a gente tá tendo. Mas, no certo... Galera, ele faleceu aqui, ó. Eu não consigo ver nada, mano. É, foi enterrado aqui. Galera, o K2 deu muito sinal, mano. Caraca, viado. Galera, a gente vai fazer um spirit box aqui e já volto com vocês, fechou? Então, galera, a gente já tá aqui, a gente já arrumou o spirit box. Como vocês viram aí, o K2 explodiu, explodiu. A gente posicionou a câmera, as lanternas em cima do santuarinho, não sei como é que se chama isso. Cercado, a gente vai começar um spirit box agora, ver se a gente obtém respostas. Eu vou ficar com o K2 na minha mão. Tá dando um sinalzinho. Pode ligar, Vardecu. Tem algum espírito? A gente sabe que tem, né? Mas... Tem algum espírito presente aqui nesse local? Nesse exato momento? Morreu? Falou morreu? Morreu. Você morreu? Provavelmente você morreu sim. Você não sabe que morreu? No baú. No baú. Você que está assombrando esse lugar. Você foi o rapaz que morreu no bar? Você sabe que você morreu então, né? Seu espírito está preso nesse local? Porque o seu corpo não foi enterrado aqui. Só o seu sangue. Você sabe me dizer o motivo? Por que que ele enterrou o seu sangue aqui? Pra ele? Pra ele quem? Ele enterrou seu sangue aqui pra alguém? Pra quem? Sim. Pra quem? Olha o que a dois... Você sabe. Você sabe. Eu não sei. Eu não sei. Pra quem? Parece que passo, né? Desculpa o espaço. Você assombra esse lugar? É você que as pessoas avistam nesse lugar aqui? Eu mesmo. Você deseja sair desse lugar? Qual que é o seu desejo? Qual que é o seu desejo? A gente pode ajudar. Você deseja sair desse lugar? Você está sozinho aqui? Você está sozinho nesse local aqui? Tá indo pro palco, cara? Tá indo pro palco, cara. Essa lanterna aguenta no mínimo 40 minutos. Você está sozinho aqui? Meu Deus. O que? O que foi, homem? O que? Meu Deus do céu. O que? O que? O que? O que, homem? O que você viu, cara? Um homem? Aonde, Vardecco? O que é dois, mano? O que ele está vindo com nós? Minha lanterna. O que que ele viu, Vardecco? É uma pessoa. O que dois, mano? Os cachorros latindo na boca. Espera nós. Vamos ver as coisas, pô. Hã? O que começou com uma latidão? Ô, Vardecco. Está acompanhando, mano. Espera nós. Ô, mano. O que que foi isso, Vardecco? Mano, olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Está acompanhando nós, mano. O que que é isso, cara? Precisa de uma oração, Vardecco. Olha isso aqui. Vamos lá. Cadê o Marcos? Mano, nós insistiu pra ele vir. Mano. Mano, eu acho que eu vou voltar amanhã de dia aqui, mano. Não dá não, mano. O que que o Marco viu, cara? Cadê ele? Mano, eu... Cara, o K2 está estourado, viado. Ele virou um pó, mano. Galera, cadê o Marcos? Cadê ele? Cara, isso não é normal, mano. Tá vindo? Cara, eu acho que o espírito do rapaz que tá aqui, tá preso pelo espírito do assassino. Eu acho que o espírito do assassino, mano. O cara enterrou o sangue dele aqui nessas terras por algum motivo. Mano, que negócio sinistro, velho. E cadê o Pter? Galera, eu vou encerrar o vídeo. Quando eu achar o Marcos, eu volto com vocês. Galera, a gente tá aqui, o Marcos tá aqui. O que que você viu lá, cara? Eu não vi. Vi um cara saiu do meio do mato lá, correndo. Mas será que era pessoa ou era espírito? Acho que era pessoa. Você viu, Vareco? Era uma pessoa viva, então. Mas não é, mano. Não é pessoa viva, galera. É o espírito, mano. Galera, é o seguinte, ele tá bem. A gente vai embora. Deixa aqui nos comentários, porque eu tô conversando aqui com o Vareco. Eu acho que eu vou voltar amanhã de dia. Eu acho que merece uma investigação de dia nesse lugar. Tá bom? Galera, deixa nos comentários. Se você quer uma investigação de dia, eu venho amanhã aqui. Eu trago o Wesley, se for preciso, pra ele conhecer esse lugar que ele não pôde vir hoje. Até os próximos vídeos. Tamo junto. É nóis. E fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri